O meu prédio vem de frente, ainda quando se tem lágrimas De fé no extremo ocidente, hoje o coparia, maria Hoje o coparia Chega o pantalha, chega o papalaria Mamãe do churro, chora, lá tem uma alegria Tenta lá, que foi lá, que foi lá, que foi lá, que foi lá Hoje o copia